salve rapaziada mais um rolê insano e hoje a gente vai gravar mais uma vez de 360 gopro 360 mania é casnável hoje, hoje é só moto que dá 200 pra riba, ó startzinha 470 flan 600 e ninja 400 aqui é só 200 pra cima, último rolê aí galera viu a moto andando 200 por hora tranquilo no rolê marcando painel de moto grande a galera falou, ó loco mas a moto não anda muito mais de 200 rapaziada a moto está pra rua, não é uma moto de racha a moto está com relação pra andar na rua e a moto aqui é combustível de posto, lógico se a gente colocar mais relação colocar combustível e deitar superman a moto vai dar mais de 250 por hora, entendeu? porque é o rolêzinho abaixadinho, né? isso não é o foco, o foco aqui é uma moto de rua viu rapaziada, é uma moto torcuda então não é uma moto de top speed, ainda não é o foco da top speed, mas a gente vai mostrar hoje no rolê ela andando mais de 200 por hora junto com as navas aí, ó ninja 400, flan 600 fechou? e eu vou filmar com a minha gopro aqui e filmar com a 360 na flan 600 e bora pro rolê tá piscando, tá gravando, ó o estilo do motoca, cê tá doido, bora, bora, bora aqui, ó, ó vamos aqui já iniciar o vídeo dela, já, já, mano cadê o botão? o botão tá aqui, ó e eu vou pôr o solar aqui depois pra nós ver porque o painel para 199, mano, tá ligado? tá porra, bagulha forte, doido eita, doido, bagulha forte demais eita, doido, cê tá doido cai não, gopro, cai não, pelo amor deus top, top rapaziada, comenta aí o que vocês estão achando desse rolê porque hoje as titã não vai, quer dizer, vai, né? mas uma titã com motor de 300 então as titãzinha mesmo, é, 160 iada hoje não vai porque o motorê vai ser mais em cima hoje o motorê vai ser mais louco cai não, vai, ficar imediato o motorê do pedido cai não, vai, cai não cai não, vai, cai não cai não, cai não, cai não cai não, cai não cai não, cai não, cai не Não, 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 não Tá virando É rapaziada, vamos voltar embora E a Fã 600 aguentou Vim pro rolê e vai aguentar ir embora Os caras estão lá pra trás Estão chegando Vamos pegar a rodovia e meter marcha Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vamos parar no contrário, no contrário Vou chegar em casa Falou, falou 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 Mura a casa ali Mura a casa sem se detalhar Mura a casa 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 Espera. Espera. Porra, porra, ninja, porra, caralho, mano Porra, mano, porra, mano Caralho, tomei no porra de vai, mano Essa ninja doida É a ninja do pai, né Nossa, só pedrada no peito, mano Nossa, só pedrada, mano Tomando pedra aqui, eu vou falar pra você, hein Eita puta, serena Nossa, mano Olha aí Só pedrada, você não tá doido, mano Ah, eu não sei fazer tudo, mano Pode pegar o chupamento Olha, pega Mala, caralho Ah, não sei, cara Vamos lá 좀 né Não sou o que é brano Não sou o que é brano Nossa, eu tô pedrado nos lombos hoje Tá doido Ah, fãzinha poupa toda obra, maluco É louco, o bagulho vai que vai, né O bagulho corre pra porra, né, mano Caralho, essa moto aí corre pra caralho, doido Cê é louco, a minha ria corre, hein, doido Nossa senhora Ninguém no corre, ninguém na rua, doido Não sou o bagulho, não sou o bagulho Nossa senhora Que rolê louco, rapaziada Chegamos Chegamos já na oficina Mãe, cara, vai louco Vai de boa Cê é louco, doido Rolê concluído com sucesso Rolê concluído com sucesso Olha, rapaziada Fãs 600 É pau pra toda obra Foi, voltou, não deu nem um milho Tá aqui, ó Funuciano, olha aqui, ó 470 Pistãozinho 97 Foi pro rolê, andamos aí 200km O bagulho foi e voltou Ah, ninja nem precisa falar Que a ninja vai até pra Marte Puro bicho Puro bicho Puro bicho Então isso aí, rolê Agora ele vem acelerando gostoso agora, hein 226 eu dei ali Mas tem cabo sobrando Dá mais de 250 Se torar mesmo da baixada Maluco, o maninho já anda pra porra, doido Ô, tem que acelerar, fi Senão não pega não Sem vácuo, mora, hein Sem vácuo, mora É isso aí, mano Rolê top Até o próximo vídeo, galera Tchau 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 Tchau